Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um Top Gear, beleza? Hoje, mano, vai ser isso aí que vocês estão vendo mesmo, ó. Máquina Mortífera versus GTR, beleza? O Ted Snow tá aqui pra me ajudar. Manda um salve aí, Ted Snow. E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? Manda um salve aí, mano, pra galera que tá assistindo. Manda um salve. Fala assim, salve aí, rapaziada. Salve aí, rapaziada. É isso aí, mano. Ó, o canal do Ted Snow vai tá aí embaixo aí, mano. Passem lá e se inscreva, beleza? Ele também traz vida de jovem, esses conteúdos de GTA, beleza? Então passem lá no último vídeo dele e coloca lá, vim pelo TJ, beleza? Galera, é o seguinte. Eu peço a vocês também que deixem aquele likezão pesado aqui no vídeo, beleza? Que muita gente esquece, mano. Assiste o vídeo inteiro, gostou do vídeo, mas esquece de deixar o like. O like é uma coisa, tipo, que tem 90% de importância. Então deixa o like, mano. Deixa o dedinho no joinha aí, mano, pra fortalecer mesmo o canal. Pra continuar com essa frequência de vídeos, beleza? Se inscreva aí também, mano, se você não for inscrito. Se o nomezinho estiver vermelho, mano, você clique nele, mano, pra você ser inscrito aqui no canal. Pode crer? Não paga nada, mano. É grátis. Então não custa nada você se inscrever aí pra poder ajudar a gente a chegar aos 2 milhões, mano. Beleza? Tô sonhando com esses 2 milhões todos os dias, mano. Então ajudem a realizar esse sonho aí, beleza? E, galera, é o seguinte também, outra coisa, mano. O YouTube tá osso. Tá osso, mano. A gente que traz games, mano, o YouTube tá quebrando as nossas pernas, mano. A gente, os vídeos não tá sendo compartilhados, não tá sendo notificados. Então compartilhe também pra poder ajudar, mano. Beleza? Compartilhe no WhatsApp, mano. Facebook, qualquer coisa aí pra poder ajudar a gente aí. Pode crer? Conto com todos vocês, mano. E é o seguinte, hoje vai ser isso aqui que vocês estão vendo, mano. Vai ser isso aqui que vocês estão vendo. Máquina Mortífera, mano, tá um pouco sumido, mas hoje ele vai entrar na pista aí pra correr, beleza? E o GTR, mano. O GTR bolado. Esse GTR tá muito lindo, mano. Olha isso aí. Você tá ficando doido. Galera, comentem. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo agora, mano. Coloque hashtag GTR ou hashtag Máquina Mortífera. Eu quero ver quem mais vai acertar, beleza? Eu não vou votar em nenhum, mano, porque eu sei que esse carro aqui tá só o veneno, mano. Eu sei que ele tá só o veneno. Máquina Mortífera também é o veneno, mas esse aqui também tá só o veneno. Então eu não vou votar. Vou deixar vocês votarem aí, beleza? Então corre aí agora nos comentários e coloca hashtag GTR ou hashtag Máquina Mortífera. Qual que vocês acham que vai ganhar? Pode crer? É o seguinte. Vamos mostrar o mod aqui do GTR? Já levanta aí, mano. Nossa, mano. Olha isso aqui, velho. Olha isso daqui, rapaziada. Olha os detalhes, mano. Deixa eu ver se tem como, mano. Ó, agora deu zoom. Olha ali, ó. Olha os detalhes, rapaziada. Olha os detalhes do motor do GTR, mano. Tá muito top isso aqui, mano. Tá muito top. Olha só. O farol tá tudo detalhado, mano. Tá tudo certinho, mano. Eu gostei muito. Gostei muito desse mod aqui. Beleza? Aqui, ó, o porta-mala tá vazio. Tá de boa, mano. Ele tem toda a carenagem também, ó. De para-choque, para-lama, roda, saia. A roda dele, mano, é mod também, ó. A roda DD1, mano, que tá aqui no meu servidor. A gente colocou e eu achei que combinou com ele. Então a gente colocou essa roda aí. Vamos entrar nele aqui pra ver o interior do GTR. E olha só, galera. Que luxo, mano. Nossa, calma aí, mano. Olha o barulho desse carro. Deixa eu entrar de novo nele aqui pra ele dar a partida. Olha o barulho do carro, mano, ó. Caraca, top demais, mano. Top demais, mano. Esse carro é muito luxo, mano. Agora abre aqui pra mim o Máquina Mortífera aqui, ó. Ted Snow. Máquina Mortífera também tem um motor impressionante, mano. Olha o motor desse carro, meu parceiro. Calma aí. Que agora veio a tela normal. Deixa eu fazer assim, ó. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Não quero tirar selfie, mano. É pra frente que você tem que mirar o celular, mano. Aí, beleza. Olha o motor do Máquina Mortífera, mano. Totalmente detalhado também, rapaziada. Totalmente detalhado. Esse motorzão pra fora aqui. A correia, mano. A correia, pra quem não sabe ainda, mano. Quem sabe você tá chegando agora, eu não sei. A correia gira, mano. É funcional. Entra no carro aí. Acelera o carro aí, ô Ted Snow. Pra galera ver a correia girando aqui, mano. Olha só, galera. A correia, ó. Vai girar, ó. Olha lá, galera. Isso é top demais, galera. Isso é top demais. Top, mano. Tá bom, Ted Snow. Tá bom, Ted Snow. Tá bom, Ted Snow. O Ted Snow se empolga, mano. O Ted Snow se empolga purinho aí quando entra no carro. Aqui, ó. A parte de trás dele. O que eu acho estranho, mano. Nesses carros antigos. Olha isso aqui, mano. Olha onde o cano de combustível passa. Mó viagem, mano. Perde o maior espaço aqui no porta-malas. Mas tá de boa. Vamos entrar aqui, mano. O entorno dele é bem seco, beleza? Que é um carro de corrida, mano. Pode ver que tem um Santo Antônio aqui. As grades zonas aqui, ó. Não tem banco de trás. Os carros de corrida, tá ligado? A marcha. Acabou. Só isso que ele tem, mano. Porque é um carro feito pra corrida. E, galera, se vocês ainda não sabem, mano, olha o barulho do Máquina Mortífera. Quer ver? Sai desse carro aí, Ted. Rapidinho. Olha o barulho do Máquina Mortífera. Se liga e não ronca. Ó. Nossa. Top. Top. Top demais. Então é isso aí, rapaziada. Todos os carros são esses aí. Vamos lá, mano. Reparei o carro. Pode ir, Ted Snow, entrar no GTR aí. Que a gente vai postar um racha agora, mano. Colocar a Máquina Mortífera. Será que ele não tá empinando? Ele tá empinando, ó. Tá empinando. O carro tá empinando, mano. Ele tem também. É empinado, pô. Então vamos lá, hein. 3, 2, 1. E já. Eita, mano. Ele não sai nem do lugar, ó. Que isso? Ixi, é o powerbush daquela hora. Acertei. Nossa, ele tá empinando ainda. Você acredita? Agora que ele caiu, viado. Agora que ele caiu. Não, não, louco. Oi? Eu achei que eu tava de powerbush, mas não é não. Não, esse carro aí é totalmente modificado, mano. Totalmente modificado. Pode ir acostumando. Ele pega 500, se eu não me engano. Mano. Vamos parar aqui agora. Aqui, ó. Chega aí. Como vocês podem ver, mano. Aquele carro ali. Deixa eu reparar aqui pra ficar bonitinho. Aquele carro ali é um monstro, mano. Deixa eu também deixar o dia, né. Porque o dia fica mais clarinho. Beleza. Aquele carro... Ah, não. Ah, não. De novo, sua misera. Chega aí, Ted Snow. Para aí do lado aí, mano. Na listrinha aí. Ali mesmo onde você tava, eu acabei de rabo. Na listrinha, na listrinha. E é o seguinte, rapaziada. O GTR, ele corre muito, mano. Corre muito. A modificação que fizeram nele é uma parada fora do normal. Uma parada que não existe, beleza? Mas a gente vai fazer o seguinte. A gente vai correr aqui agora. O Ted Snow vai me dar dois segundos. Eu vou contar dois segundos e você sai, beleza? Eu não posso segurar o freio de mão, não. Senão é limpinho, né? Então não dá ruim. Vamos lá, hein? Um, dois... Ah, não. Vai lá. Vou começar. Você vai contar dois segundos e você vai. Um, dois. Pode vir. Olha isso, galera. Olha o GTR. Fora do normal, mano. Eu vou contar aqui pra vocês, mano. Vou contar uma coisa pra vocês aqui. O cara que fez o GTR, ele tava sem cabeça. Que foi o Lights. Ele tava sem cabeça, mano. Por que que esse cara fez isso, mano? O carro tá fora do normal. Deixa eu pegar ele aí rapidinho. Não vai ser nem racha, não. Só pra eu mostrar pra galera a velocidade que o carro pega, mano. Chega aqui, chega aqui. Fica o macromotifra ali. Eu vou mostrar pra vocês, galera. A velocidade que esse carro... Ele não dá nem tempo de passar a marcha, mano. Você passou a marcha, ele já tá pedindo outra, tá ligado? Ó, galera, ó. Vou começar aqui, ó. Tá do zero. Vocês tão vendo ali no canto direito. E partiu, ó. Ó. Olha isso aí, ó. Ó. Olha isso. Olha isso. 400 quilômetros, mano. 400 quilômetros por hora o carro pega. Você tá ficando louco, velho. E outra. Pra melhorar. Por que que ele sai tão rápido? Por que que dá a largada tão rápido? Porque ele é 4x4, mano. Na moral. O carro, ó. As quatro rodas dele acelera, mano. Olha isso aí, ó. As quatro rodas dele aceleram. Pode ver que as quatro tão cantando pneu, mano, ó. O carro é tipo... Carro perfeito, tá ligado? Carro perfeito, mano. Agora, a modificação que colocaram nele é fora do normal, mano. Porque ele tá correndo demais, mano. Deixa eu reparar ele aqui. Bota fé. E agora, galera, ó. Vou mostrar de novo pra vocês verem que não é mentira. Todo esse foguinho que sai, mano. Ele passa no marcha, mano. Olha só que doideira, mano, ó. 392, pra falar a verdade, né, Teddy? 392 ele pega, mano. Eu vou com máquina mortífera agora. É, eu não sei por que. Talvez você não tirou o negócio do power boost ainda, mano. Não, eu tirei sim. Deixa eu vir aqui, ó. Vou correr com máquina mortífera pra vocês verem, galera, ó. Ó. Ó isso aí, ó. Máquina mortífera nem corre, mano. Porém, não corre igual aquele carro ali, mano. Aquele carro ali é fora do normal. Ó isso aí. O carro passa aqui que é uma desgrama, mano. Máquina mortífera tá pegando, ó. 220, 230. É uma velocidade do cão, mano. Ó, 250, 260. 260, mano. Máquina mortífera pegou 260. 260, 260. É uma velocidade do cão também, mano. Tá ligado? Porém, é mais realista, né, velho? O GTR, ele corre muito, mano. É fora do normal. E ainda empina, mano. Olha, ó. Ó o luxo, ó o luxo, ó. Ó o luxo. Ó. Ó, ó. Ele vai, ele vai. Outro avião? Aham. Se marcar. Vamos ver, vamos ver os aviões. O avião tá lá atrás. Então é isso aí, mano. Máquina mortífera perdeu pro GTR. O GTR tá muito fora do normal. Então é isso aí, galera. Deixa o like, beleza? Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, mano. E compartilhe pra algum amigo aí pra fortalecer, beleza? Se inscreva aí, mano. Se inscreva aí. Não sai sem se inscrever, não. E deixando aquele likezão também, porque muita gente esquece. Então é isso aí. Tamo junto, mano. É nóis. Comenta aqui embaixo qual carro que você quer, mano. Que a gente traga aqui pro nosso Top Gear, beleza? Que vai ser GG. É nóis, galera. E fui! É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. She always told me I